Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Leandro, a continuação da série do Fórmula 1 2019 Bora lá mano, para o grande prêmio de Singapura Chegamos na Singapura e teremos chuva, tá? Chuva na classificação, uma chuva não muito forte, o que é muito bom porque Singapura, pista de rua, já é bem complicada na chuva então É extremamente complicada Vamos ali então, classificação inteira, com chuva e durante a corrida aí com a pista seca, beleza? Bom, quero desejar a todos os pais ali, mano, um feliz dia dos pais Aproveitem né, vocês esse dia, vocês filhos também, respeitem os seus pais Claro, não somente hoje, mas sempre, durante a vida inteira, tenham respeito E é isso mano, vamos embora, vamos lá mano, para a classificação Bom, tenho ali 1.082 pontos Eu queria dar uma segurada, porque eu queria, bom, até que dá né Até que dá, porque ó, eu consigo fazer esse Deixa eu ver quanto que sobe, isso aqui sobe bastante hein mano Bom, não é tanta diferença desse para esse né Só que esse daqui dura duas semanas, esse daqui também duas semanas Esse daqui também duas semanas Tá, então vamos fazer o seguinte A potência do motor Esse daqui ó 8.877, a potência do motor Esse daqui ainda não, beleza, vou pegar esse daqui então E aí no Japão já vai estar disponível Vamos aí para a segunda melhor motor Mas claro né, as outras equipes também vão se envolver E aí podemos Não chegar a segundo motor, mas Vamos ficar com o motor bem melhor, beleza? Bom, sou aqui nos Componentes Eu estou pensando 44 já Vou pegar aqui um novo E vou pegar aqui também um novo Não, aqui está 39, está de boa E restante está de boa Depois disso eu vou começar a dar uma Equilibrada aqui também No No durabilidade, tá? Não vou fazer igual fiz com a Williams Se não equipar nada né Porque a Williams era um caso diferente E está bem caro ainda Estou esperando diminuir um pouco essa durabilidade Porque 1.150 aqui todos Está bem caro ainda, mas Vamos tentar puxar o saco aqui da equipe Nesse setor para tentar diminuir Esse preço, beleza? Bom, então é isso mano Vamos lá para a classificação Não estou tão animado para a classificação A corrida, claro, tudo pode acontecer, mas Classificação na chuva talvez não Seja o melhor, mas vamos embora Vamos lá, circuito aqui de Marina Bay Vamos embora Está na hora da gente se acalmar E dos pilotos lá embaixo se animarem Bem-vindos de novo a Singapura Estamos nos preparando para o sinal verde E a largada do treino de classificação Que vai ser fantástico Com o tempo do jeito que está Anthony Davidson As estratégias ficam muito diferentes De certa forma Quem você acha que vai aproveitar Essa superfície de pista escorregadia E imprevisível? É claro que o problema é que eles precisam Pensar na corrida de amanhã Ninguém quer exagerar na altura do carro E acumular uma pressão aerodinâmica extra Que vai ser desnecessária No grande prêmio em si Mas com o regulamento de parque fechado É preciso fazer essa escolha O melhor que os pilotos podem fazer É se adaptar às ferramentas que tem no cockpit Deslocar o balanceamento dos freios para a frente Vai impedir que a traseira derrape na freada E abrir o diferencial Pode ajudar a controlar a saída de traseira Na saída das curvas Os pilotos que aproveitarem melhor essas técnicas Terão mais chance de sucesso hoje Beleza Vamos lá então, mano Para a classificação Moleza não vai ser não, Jeff Não, moleza não vai ser mesmo Eu já tenho uma dificuldade absurda aqui Em Singapura na chuva, então Amplifica, né? Essa dificuldade que eu tenho O setup, bom Eu treinei um pouco ali na chuva No treino livre Dei uma volta Porque choveu apenas no finalzinho No treino livre Acho que foi no P3 E esse setup não foi tão ruim Então vamos tentar ir com ele Meter só um 7 e 10 ali E é isso, mano É isso, mano Vamos aqui dar aquela acelerada 15 minutos até que essa chuva forte Diminua para uma chuva fraca Ó, 15 minutos para chuva forte Diminuir para chuva fraca Então Talvez no finalzinho ali da corrida Vai estar um pouco mais fraca a chuva Um pouco no finalzinho da classificação Eu vou arriscar Eu vou arriscar Dar ali apenas Eu acho que dá para fazer duas voltas Está virando ali em torno de uns 50 Esperar uns 5 aqui Que vai dar para abrir duas voltas Beleza, vamos embora Vamos lá, galera A chance de eu não passar para o Q2 É muito, muito, muito grande, tá? Foi nisso no começo Eu tenho já dificuldade em Singapura Não é uma pista fácil Talvez seja A segunda ou terceira pista Que eu tenho mais dificuldade aqui no jogo Então Não será nada, nada fácil A mais da chuva, né? A chuva em Singapura Quem corre está ligado que É um terror ali, né? Mas vamos lá Se eu não conseguir passar Eu vou pedir os componentes, né? Já que Vamos largar lá atrás E aí vamos torcer Uma boa corrida Uma recuperação Safety car Não sei Grande chance Safety car em Singapura Sempre Vamos lá Vamos para a classificação E ver O que conseguimos aqui Faltam dois minutos Que, mano, parece que é besteira Mas não Tira muito a concentração Eu falando Eu não perco tanta concentração Mas Chega alguém falando nada Mano, você perde totalmente a concentração Totalmente Vamos economizar tudo aqui então Vamos abrir outra volta Porque essa o Jeff Infelizmente Fez eu perder totalmente a concentração Fez eu perder totalmente a concentração Isso ali Tem espaço, né, mano? Tem muito espaço aí Para mostrar isso Vamos lá Já vou meter o combustível Colocando também aqui O RS E vamos embora 1,515 ali O Eber Deve estar ali Para 1,50 1,49 Vamos ver A classificação foi para a conta É muito difícil Galera É muito difícil É aquela, né? Singapura Qualquer eirinho É muro E na chuva Fica muito mais complicado Isso Essa curva também É tensa Fazer ela bem baixa Aqui, ó 6 décimos acima ali Perdi mais um décimo Agora Passar para lá De um segundo Eu acho Mais lento O medo de atacar Zebra é esse Último setor Foi bem ruim, mano Não sei Eu acho que não passamos Vamos ver Décimo quinto lugar Caraca, mano Mas foi assim Muito no limite Foi no limite Dos limites Essa Nossa, como poderia não chover No começo ali Pelo menos o Q2 Ó, para vocês terem uma ideia O Leclerc não passou, hein? Para vocês terem uma ideia Da dificuldade Que eu estava tendo na pista O Leclerc não passou Leclerc, Stroll Grosjean Russell E o Jominazzi Nenhum deles passaram Vamos lá, mano Para o Q2 agora Beleza Vamos lá para o Q2 Ó, a chuva Parece estar fraca A melhor aposta Para as atuais condições de pista É usar os pneus intermediários Sei não Se está fraco Então está fraca não, mano Não, está fraca não Somente a impressão Que eu tive aqui mesmo Então já vamos acelerar aqui Ver se ela vai diminuir Ou parar Não vai, né? Mostrava o gráfico ali Chuva presente na classificação inteira Vamos ter chuva presente na classificação inteira Então vamos embora Vamos agora Talvez tentar ali Um décimo terceiro Que eu acho que já seria ok Eita, mano Estou sem áudio Eita, acho que bugou, mano Eita, galera Bugou, mano Eu não estou ouvindo áudio Estou ouvindo uns passarinhos cantando Mas zero áudio Que merda Não ouvi o O barulho do carro, mano É complicado, velho Estou ouvindo os passarinhos cantando Vamos embora Vamos de passarinho cantando mesmo Nossa É muito difícil não ouvir Não ouvir o carro, mano Que doido Esse bug é novo Esse bug eu nunca tinha visto Só falta ser melhor Para mim, né Não ouvir o carro Não tem como, né, mano Se não ouvir Não sentir o carro Ele é complicado Passei abaixo primeiro Eu até voltaria para o box Mas aí, mano Eu perderia muito tempo, né Galera Galera, eu apertei start aqui Para ver se volta Aê, voltou Voltou o áudio Mas aí eu me esterrei muito Eu vou voltar, galera Eu vou dar um flashback aqui Porque, mano Foi algo Foi um erro do jogo Eu tive que apertar start Um lugar que eu não deveria Para ver se voltava Voltou Então vamos lá Eu não apertei no melhor momento Mas não tem o melhor momento De Singapura Eu vou soltar agora Vamos lá Tá mais preocupado Com o áudio ali Do que Com aonde eu ia frear Ali na curva Sempre falo, né Eu uso flashback Em momentos Externos ao jogo No caso Esse bug Isso é algo externo Algo que não deveria acontecer Aconteceu Então eu não vou me prejudicar Por causa de um bug Nossa, eu tenho que segurar A mão ali Olha, não está um tempo ruim não Um tempo de pista Não um tempo Meteorológico Não, foi alto Sim, bom Foi alto Mas é isso, galera É isso Vamos voltar aqui Voltar para a garagem Não sei se eu tento Ali mais uma volta Não dá nem tempo Para mais uma volta Então bora aqui Dar aquela acelerada E provavelmente Vamos ficar de fora Ali do Q3 Ficamos de fora Décimo quarto lugar Eu teria que ter virado Um 52,7 ali Mas estou bem Hamilton ali Décimo quinto Vamos lá Então em décimo quarto Não sei se eu peço Ou não os componentes Diga nos comentários Se eu peço Todos os componentes agora Ou se eu não peço Eu acho que Agora seria o momento Porque perder ali Seis posições É melhor do que Mais para frente Mas diga nos comentários Vou aguardar a decisão De vocês, beleza? Bom, vamos ver se vai ter entrevista Que não tem o que não Beleza? Sem entrevista Então Bom, galera Então é isso Vamos ficar por aqui Deu like Um favorito no vídeo Se você gostou E vai ajudar a divulgação do canal Se inscreva Caso não ser inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais